Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês de algumas notas rítmicas que a gente precisa executar com qualidade, beleza? Primeira nota rítmica que a gente vai aprender é uma mínima, beleza? Então a mínima tem o valor de um inteiro, beleza? Então, quando a gente aplica uma mínima no ritmo 4x4, para exemplificar melhor, ela vai ser uma única nota preenchendo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? Então ela vale o inteiro. Se eu quero aplicar uma colcheia, ou seja, a gente vai aplicar metade do tempo, ou seja, eu vou gastar mais tempo para fazer. Então, a gente vai mudar um pouquinho. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, são as colcheias. Vou fazer duas. Da mesma forma que a gente divide, a gente multiplica. Então, beleza? Então, se eu tenho uma mínima, eu quero chegar na colcheia. Então, o dobro de um é dois, beleza? Então, se eu bater uma única vez, vou bater duas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E se eu quero uma semicolcheia, eu quero o dobro de uma colcheia, beleza? Então, se eu tenho dois, eu vou fazer quatro, beleza? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, o dobro da velocidade que eu tenho que fazer. Ou seja, vamos fazer uma regra de divisão para facilitar. Então, se eu tenho uma mínima, eu tenho um inteiro, beleza? Se eu tenho uma colcheia, eu tenho metade. Ou seja, 0,5, beleza? Se eu tenho uma semicolcheia, são quatro, né? No espaço de 1, 2, 3, 4. Ou no espaço de um inteiro, eu vou fazer 0,25 para cada nota. Ou seja, se na mínima eu tenho que fazer uma inteira, eu faço 1, beleza? Se na colcheia eu tenho que fazer duas, eu tenho 0,5 para cada. Beleza? E na semicolcheia eu tenho que fazer 0,25 para cada, porque é só um quadro. Então, rapidinho a semicolcheia. Colcheia. Mínima. Beleza? Capitulando de novo. Semicolcheia. Colcheia. Mínima. A gente ainda tem fusa e semifusa, mas vai ser assunto para os próximos vídeos, beleza? Grande abraço, Batera. Espero que você tenha aprendido. Você execute bem. E se history vai ser esse vídeo aí. A gente ainda tem que tiver um vídeo... Vamos ao passo ao passo. Vamos ao passo ao passo.